E aí, pessoal? Aqui quem fala é o maestro Marcelo Falcão, e é um prazer convidar todos vocês para o próximo Cine São Pedro, onde a gente vai apresentar o grande clássico Metrópolis. O Metrópolis é um filme que influenciou artistas como Madonna, Queen, outros filmes como Blade Runner, Guerra nas Estrelas. E a gente vai estar lá, eu vou estar regendo a orquestra, fazendo a sincronia com a trilha original ao vivo. Gente, é uma experiência única, e é o teatro, e é o cinema, como era nos anos 20, quando a música era feita ali na hora, no ato. E o filme Metrópolis tem uma composição, uma música fantástica. O compositor acompanhou todas as gravações, ele ficava ali com o piano, enquanto os atores estavam gravando as cenas, ele estava compondo a trilha. Então é uma trilha muito ligada ao drama, toda cheia de referências, com temas conhecidos também. Então é uma experiência única, e eu gostaria realmente de convidar todo mundo. Será nos dias 29, 30 de junho, 1º de julho, às 8 horas da noite, e no dia 2 de julho, às 5 horas da tarde. Tá bom, pessoal? Um abraço, e vejo vocês de todos lá.